o oitia de seara filmes o presente livraria já corre os preços você decora que corre já o telefone o 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 sexta-feira 35 de abril de 2021 uma da tarde Sim, patrão? Como é que é? Estou demitido? Peraí, o senhor só pode estar de brincadeira. Sim, está brincando, patrão. Por quê? Só disse eu estou demitido por quê, primeiro. Estou demitido por quê? Como é que é? Eu falto muito? Eu sou um dos que mais venham para a sua empresa, patrão. Não estou dizendo. Só pode ter lido algum nome errado. Só pode. Pode ter certo. Eu vou aí. Eu vou aí. Vou te provar. Vou aí na tua sala agora. Vou te provar que o senhor está errado. Beleza? Beleza? Uma hora depois... É, nosso patrão, quem sabe do que faz. Até o Silvio Santos seria mais bom patrão do que ele. TEMISSÃO POR ENGANO TEMISSÃO POR ENGANO . . . . . . . Siner Cross. Versão barrilheira Cinevitro. Eu não sei evitar o locutor e dar, mas tá bom. Alô, Kelvin, sou eu, o Carlos, meu amigo de empresa. Sexta-feira, 35 de abril de 2021, 2h15 da tarde. Não está nada bem. Não está nada bem? O que aconteceu? Se eu te dissesse que eu fui demitido, você acreditaria? Como é que é, mas foi demitido? Que história é essa? Sim, eu fui demitido. Nem eu mesmo consigo entender. Rapaz, eu não acredito não. Você que é o que mais trabalha na empresa, que eu ouço. É justamente envolvendo essa de trabalho. Porque segundo o patrão, quando ele me ligou, quando ele estava fazendo meu serviço lá na empresa, eu que sou o vigia de carro da empresa, praticamente, ele me ligou dizendo que estava demitido porque eu era o que mais soltava na empresa. Pode? Como é que é? O patrão disse que você volta com ele. Sim. Nem eu. Nem eu. Nem eu. Nem eu. Nem eu. Nem eu cheguei nessa empresa. Nem eu cheguei quando eu cheguei. Eu sempre te vim trabalhando. Eu sempre te vim trabalhando. É, meio complicado de entender aqui, homem. Até porque... De todos os funcionários, até onde eu sei, eu e você também, são os que menos faltam. E quando faltam, a gente justifica o porquê. Mas eu, pelo menos, até onde eu sei, só faltei três vezes, mas eu justifiquei. Das outras vezes eu vim normalmente. Eu não entendo. Vai ver o patrão se confundir com alguém. Eu não entendo. Se demitido assim, o patrão tá bem ou o quê? Rapaz, isso aí que você tem razão. Assina embaixo. Que não é possível. Eu sou um dos que mais vem pra cá, além de você e alguns outros. Aí o cara vem me ligar, dizer que eu tô demitido, porque eu falto muito. O patrão tá maluco. Só pode. Exatamente. Eu não acredito que você, que é o que menos falta na empresa. Eu mesmo. São os que menos faltam. Eu também só vou ter uma vez. Eu não criei. São os que menos faltam desde que cheguei. É. Eu não posso dizer. Mas essa história eu não tenho que explicar. Eu não tenho que entender. É, exatamente. Nem eu consigo entender. Como dizem, como eu já falei. Eu não consigo engolir essa. É impossível. E é porque eu tentei provar pro patrão, depois da ligação, que não era verdade. Ele tava falando de outro, talvez. Mas ele tava nem aí. Ele não me deixava quase falar. Pode um negócio desse? Aí. Exatamente. Porra atrás de seus direitos. Certo, Kevra? Explique, só se deixar, até denuncio o patrão. O maluco entendido. Rapaz, explicar tudo bem e... Garante meus direitos também. Agora denunciar o patrão, eu não sei não. Mas eu preciso fazer com que ele entenda. Que o demitido não fui eu. Se ele queira demitir um que faltou muito, esse é alguém e não sou eu. Com certeza. Mas de qualquer forma, valeu Kelvin aí pela ligação. Ok. Eu queria deixar de correr. Tchau. Beleza. Tchau. Tchau. Tchau.